Bom dia, boa tarde, boa noite! Pessoal, chega deixando o like, chega se inscrevendo no canal, aqui é como comprar Natura online muito fácil. O site da natura.com.br é um shopping onde cada consultora tem a sua loja e você está livre para comprar com a consultora que melhor lhe atende. É claro que eu vou deixar aqui uma indicação de Grazi Cosméticos, que sou eu que vos falo, estamos desde lá do pré-vendas da natura.com.br, que era a Rede Natura na época, não sei se você lembra, mais de 10 anos atrás. E era muito legal e é ainda muito melhor, agora está cada dia melhor, cada vez melhor. E a gente veio mostrar a campanha ciclo 13 que está começando hoje e aproveita que tem ameixa e flor de baunilha. A flor de baunilha vocês amam, sempre tem que estar aqui na nossa misturinha e faz o nosso hidratante ficar surpreendente, né? É uma fragrância marcante e o melhor, hidrata e cuida da sua pele, porque a linha de nutrição todo dia é prebiótica. Ela se amolda, né? Ela vai estudar o seu corpo, a sua pele e vai hidratar ali onde está precisando. Então tem que passar no corpo todo para que hidrate corretamente. E tem duas promoções de lançamento que você pode comprar uma unidade com super desconto de R$ 23,90. Você vai pagar R$ 35,00 ou ainda, compra duas unidades e vai pagar só R$ 29,45 em cada unidade. Gente, vale muito a pena. Lembrando que todos os produtos da linha Todo Dia tem refil. E o refil é muito importante porque ele torna a nossa vida mais sustentável. Esse planeta aqui a gente tem que cuidar dele para ele continuar cuidando da gente. Então eu acho que a gente usar o refil, reciclar as embalagens é muito, muito importante, tá bom? E tem mais ainda, tem uma oportunidade especial que vai vir um óleo bifásico corporal maravilhoso e um sabonete em barra puro vegetal. É um presente de encantar por R$ 34,50 e a elência sai super cheirosa do banho. Tudo nessa linha de fragrância, né? Ameixa e flor de baunilha. E tem ainda também o hidratante corporal de 200ml, que é para você levar para qualquer lugar. É uma bisnaga linda, muito perfeitamente feita. A natura nos surpreende, né? Ela vai além do que a gente espera, as expectativas e faz embalagens maravilhosas. Que a gente tem orgulho de chegar assim na academia, tirar aquela embalagem linda, né? E passar e deixar aquele cheiro maravilhoso no banheiro da academia. Todo mundo pergunta o que é. Então, vale muito a pena. Gente, eu já agradeço você que assistiu até o final. Deixa o like, se inscreveu, mandou para a amiga que adora também. E vai aproveitar essa promoção. Eu fico aqui à disposição. Tem meu WhatsApp na descrição. Tem os links para você comprar lá naquele shopping, na loja da Grazi Cosméticos. Mas é, lembrando, né? Que tem várias lojinhas. E cada loja é uma consultora diferente. E, gente, sempre escolhe aquela consultora que dá o apoio. E, principalmente, a sua vizinha que está aí do seu lado. A sua família, né? Que a gente sempre quer ver bem. Super bem apoiada. Então, escolhe aí com coração, tá bom? Se não tiver ninguém, Grazi Cosméticos. Combinado? Um forte abraço. Um beijo perfumado de ameixa e flor de baunilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço. E aí E aí O que é isso?